Dolzintes Brasil trazendo mais um disco bem legal, esse aqui é o Greatest Remix Volume 1, músicas aí produzidas pelo CNC Music Factory, várias faces aí legais produzidas pela dupla, tem muita música boa, incluindo Lidia de Love, uma das melhores versões, ainda tem os encartes internos dos dois discos, esse aqui é duplo, ok, é duplo e tem várias músicas legais, confere aí Música 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 Música